E aí eu quero muito agradecer a todos que falaram, obrigada por você ter compartilhado, tá, Natália, você tá me ouvindo? Pronto, tô ouvindo Tá, aí que travou Obrigada por compartilhar o que eu desejo, né, o momento de discreta pela pedagogia, muito bacana Essa questão do trabalho artesanal, com os recursos pedagógicos, isso você vai adquirindo, né, de N formas Ou você fazendo, tendo estratégias, ou você pedindo um help pra uma amiga que saiba Vocês todos vão ter essas estratégias, o importante é vocês escolherem algo que faz sentido Uma profissão que faz sentido pra vocês São muito boas-vindas novamente em geral E agora eu vou começar a trabalhar alguns conceitos bem de devinho com vocês, tá? Claro que eu iria me apresentar, apresentar o plano, fui falando bastante Mas agora eu já vou apresentar, começar a apresentar um slide Porque daqui a pouquinho eu encerro a aula e deixo esse tempo pra vocês poderem estudar, fazer um resumo Porque tem aquele texto sobre os transtornos de desenvolvimento, tá? Que tá lá no flash, tudo bem? E também pra vocês irem pesquisar um pouquinho o meu plano de ensino Eu passei muito rápido, muito ampaçando Compartilhando então aqui Todo mundo vendo? Sim Então, problemas de aprendizagem, meu nomezinho completo O que que essa imagem representa, pessoal? Não vale falar que representa o que está escrito em cima E aí a gente já sabe Quando vocês veem essa imagem? Algo passou na cabeça de vocês? Eu vejo um homem sobrecarregado, que não está entendendo nada do que está, por exemplo, nesses livros Ou o que ele está anotando mesmo Confuso, né? Sim Confuso Desesperado, sei lá Desesperado O que mais? Cadê o resto? Minhas alunas me abandonaram Rebeca, fui abandonada Ninguém fala aqui comigo Cadê? Eu acho que é muita informação Pra idade Como? Eu acho que é muita informação Muitos livros, muita coisa pra absorver Com a idade que ele tem Perfeito E mais alguém falou Alguém falou rápido Eu não entendi se é criatividade Não, né? Não, eu falei assim Que eu acho que é muita atividade Muita atividade Muita atividade É Então Vamos procurar entender com isso que vocês foram trazendo Realmente Uma criança pode vir apresentar muita dificuldade de aprendizagem Porque ela está sobrecarregada Olha a palavra sobrecarregada Sobrecarregada de atividades Sobrecarregada de atividades escolares e de atividades do dia a dia Tem crianças Tem crianças Pessoal Conforme os locais A criança faz Inglês, balé, piano Artes clássicas Natação Bom Bom, né? Não preciso nem dizer Que há uma sobrecarga muito grande Além da escola E muitas vezes escola Quase que integral Então é complicado E essa sobrecarga de atividades Não só atividades da escola Mas se essa criança tem muitas atividades Ao longo da rotina semanal dela Então todos os dias Ela não tem tempo de distância Ela fica a todo momento Tendo que fazer alguma atividade Lembra a situação estressora das crianças Que a gente está conversando Com o que a Gabriela e a Rose Foram apresentando De ficar muitas horas Giovana, professora De perda Eu falei Tá vendo? Tem que aparecer aqui o nome Eu falei Eu falei Giovana Perdão, Giovana Eu lembrava que era com um dia Giovana Então, desculpa Pois é Então, essa sobrecarga Também de ficar muito tempo Isso pode ser sinônimo De dificuldade de aprendizagem O estresse também pode ser Essa dificuldade de aprendizagem E as crianças Quando estão muito estressadas Elas se tornam extremamente Igual adultos Irritadistas Não conseguem mentalizar Não conseguem vocalizar Perfeito Então, vamos lá Diz assim Adquirir conhecimento É um desafio Para as crianças Se apresentam Algum tipo de dificuldade De aprendizagem A partir desse pressuposto Lança-se um desafio Ainda maior Para a escola E para os professores No sentido de valorizar Essa interação Do professor Com a criança Uma forma de aprimorar Toda a parte didática Que propulsione Aprendizagem Uma das estratégias Super importantes Utilizadas São projetos Educacionais Onde A gente Tenta Através dos projetos Fazer com que Essa aprendizagem Se desenvolva De uma forma Diferencial Vocês muitas vezes Vão escutar Muito Sobre investimento Nos projetos Educacionais Projeto Água Projeto Alimentação Saudável Estudo Do meio E conhecer Lá Como é que funciona Maria Fumaça E tal E aquele passeio Como é que é esse Meio de transporte O que acontece Ali E aquele parque O que tem nesse parque As vegetações As árvores E etc Todos esses projetos Eles estão ricos Por quê? Tem como Intenção Facilitar A aprendizagem Para toda e qualquer criança Inclusive Para aquelas Que tem Alguma dificuldade Tá pessoal? Então vocês vão Observar Nesses projetos Onde a gente A gente tenta Potencializar A aprendizagem Dessas crianças De todas elas Mas principalmente Dessas que têm dificuldade A gente precisa trabalhar E aí gritem Marquem A nota Confiança em si Estimular isso na criança Ou seja Ou seja A autoconfiança O sentimento De aceitação De aceitação De aceitação